E a poetisa que nós escolhemos para essa bela estreia é a minha predileta, Cecília Meirelles. E o trecho selecionado para hoje, bonitinho, é um pedacinho do poema Retrato de Mulher Triste. Vestiu-se para um baile que não há, sentou-se com suas últimas joias e olha para o lado, imóvel. Está vendo os salões que se acabaram, embala-se em valsas que não lançou. Levemente sorri para um homem, um homem que não existiu. Mas para falar de sua vida, tende a baixar as quase infantis pestanas, esperar que se apaguem duas infinitas lágrimas. Profundo, né? Esse belíssimo poema pode ser encontrado no livro Em Poemas, que foi escrito há 70 anos atrás. Incrível, não? E você também pode acessar esse poema através do nosso site, clicando no link do Via Poética. Fica aqui uma dica do tio Rony, claro, um convite irrecusável para também ir à livraria mais próxima e conhecer um pouquinho mais sobre essa primorosa poetisa.